Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Tô pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molhavam O pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Minha vida e o meu mundo São vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível de esquecer Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Eu sei que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Minha vida e o meu mundo Eu sei que eu não existo sem você Eu sei que eu não existo sem você Eu sei que eu não existo sem você